Bom, voltamos para a nossa aula 9, só que agora na parte 2, ok? Vamos ver agora a oração reduzida. Vamos lá, parte 2, orações subordinadas reduzidas. As orações subordinadas, além das já vistas, podem ocorrer sob a forma de oração reduzida. Chama-se de reduzida a oração subordinada que não se inicia por conjunção e nem por pronome relativo. Ou seja, ela não tem conectivo. É isso. É uma oração subordinada que não é introduzida pelo conectivo. Quais são os conectivos que eu tenho na oração subordinada substantiva e nas orações subordinadas adverbiais? A conjunção. E qual é o conectivo que eu tenho na oração subordinada adjetiva? O pronome relativo. Ou seja, quando a oração não vem com este conectivo, ok? E mais, né? Além disso, ela apresenta o verbo em uma das suas formas nominais, que é o quê? Infinitivo, particípio e gerúndio, ok? Aí eu tenho uma oração reduzida, tá? Então o que é uma oração reduzida? É uma oração, em 99% dos casos, subordinada, né? Que não é introduzida por conectivo e o verbo está na sua forma nominal. Numa das três, né? No infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vamos ver um exemplo ali? Olha lá. Pressentindo o mau tempo, não viajamos, tá? Olha lá. Não tenho conjunção, nem pronome relativo, ok? E o verbo está no gerúndio, ó. Terminando em N-D-O, gerúndio, ok? Pronto. Sem conjunção, sem pronome relativo e verbo no gerúndio. E a outra oração é a oração principal, tá? Ou seja, oração reduzida é a oração subordinada, que não é introduzida por conectivo, e o verbo, e apresenta o verbo em uma forma nominal, tá? Ok? Vamos prosseguir. Bom, como que eu vou classificar essa oração reduzida? Importante, né? A gente está chamando aqui de análise, né? Analisar, na verdade, é classificar. Para analisar uma oração reduzida, deve-se desdobrá-la ou desenvolvê-la. Eu já vi gramática falar que é desdobrar, e já vi gramática falar que é desenvolver. Não vão brigar por causa disso, né? Tudo bem. O que importa é você entender o que é pra fazer, né? Então, o que é desdobrá-la ou desenvolvê-la? É transformar, transformá-la numa oração iniciada por conjunção ou por pronome relativo. E, logicamente, que a forma da frase vai mudar um pouquinho, principalmente o verbo, né? Mas o sentido não pode mudar, né? Ou seja, o que eu vou fazer se eu me deparar com uma oração reduzida? Eu vou forçar uma conjunção ou um pronome relativo e vou adaptar a minha oração para aquela conjunção que eu estou forçando ali, que eu estou colocando, tá? E aí ela vai ficar, então, desdobrada, que é o que a gente viu até agora, tá? Muito bem. A análise que couber, ou seja, a classificação, né? Que couber a oração desdobrada, caberá a oração reduzida. Ou seja, o que eu tenho que fazer para analisar uma oração subordinada reduzida? Eu tenho que desdobrá-la para classificá-la e depois voltar para dar o nome, tá? Vamos fazer esse exemplo aí. Olha lá, oração reduzida é a mesma do slide anterior, né? Pressentindo o mau tempo, não viajando. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma conjunção. Vou forçar uma conjunção lá, né? Não é bem forçar, você vai colocar com base no sentido que você está interpretando aquela oração, né? Não é qualquer uma, né? Mas vamos lá. Você vai colocar uma conjunção. Ao colocar a conjunção, o seu verbo vai sair da forma nominal, naturalmente. Então, você faz aquela adaptação, né? Olha lá, porque pressentimos o mau tempo. Olha lá, o pressentindo virou pressentimos. Normal. Por quê? Porque a conjunção força isso, natural, né? A oração principal é a mesma. Ou seja, me deparei com uma oração, se for olhar uma reduzida aqui que eu faço, desdobro ou desenvolvo. Acabei de fazer. Por que pressentimos o mau tempo? Não viajamos. Agora eu vou classificar. Opa! Introduzida pela conjunção. Por quê? Eu já penso logo em causal e vejo. Opa, eu não viajei porque o tempo estava ruim. É causa de eu não ter viajado? Sim. Beleza. Então, classifiquei a desenvolvida. Olha lá. Oração subordinada adverbial causal. Classifiquei essa desenvolvida. Agora eu vou voltar lá na reduzida para dar a classificação final. O que será? Oração... É que está em vermelho aqui, gente, ó. Oração subordinada adverbial causal. O que eu tenho que acrescentar? A reduzida da forma nominal que o verbo está. Não está no gerúndio lá em cima? Então, sim, ó lá. Oração subordinada adverbial causal. Essa aí eu desdobrei e descobri o nome, né? Classifiquei. Eu tenho que acrescentar o quê? Reduzida de tal coisa. Ou de gerúndio, ou de infinitivo, ou de particípio. Eu tenho que voltar lá na reduzida para ver a forma em que o verbo está, né? A forma nominal do verbo. Ok? Opa, vamos lá. Observação. Vamos já para as observações. A oração reduzida de infinitivo pode ocorrer com o verbo flexionado ou não. Então, aqui, ó. Não convém proceder assim. Proceder é o infinitivo do verbo, né? Mas o proceder é... Ou não tem sujeito, né? Ou o sujeito é ele, né? E o procederes? O sujeito é tu, né? O sujeito é nós, vós e eles. Ou seja, o verbo pode estar no infinitivo não flexionado, né? Ou pode estar no infinitivo flexionado. Eu tenho que estar atento para isso aí, né? Então, já estou dando para vocês as terminações do infinitivo. O proceder pode ser eu, pode ser ele. Procederes tem que ser tu. Procedermos nós, procederdes vós, procederem ele. São sempre essas terminações que me darão o verbo no infinitivo, né? Já pode decorar desde já, tá bom? Pode decorar isso aí, tá? Então, você tem que estar atento para identificar uma oração subordinada reduzida de infinitivo com o infinitivo flexionado. Tomar cuidado, tá? Muito bem. Observação 2. A oração reduzida pode vir precedida de preposição. O que eu falei para você é que a reduzida não tem conjunção, mas preposição ela pode ter, né? O que é preposição? É que une palavras, né? Ou seja, tem, por exemplo, antes de um objeto indireto, né? Dê isso a alguém, esse a é uma preposição, né? Gosto de bolo, dê a preposição, né? Então, você pode ter preposição precedendo a oração reduzida, tá? Não vai confundir com conjunção. O que não tem, o que não há, né? Não existe a conjunção, tá bom? Dedicou-se bastante para passar no concurso. Olha lá o para, né? Ele tem a impressão de pensarmos isso. Ó, infinitivo flexionado em nós, né? Reduzida de infinitivo, da mesma forma. Vem aparecendo febre dessa medicação, ó, gerúndio, né? Infinitivo sem flexionar, né? E as preposições aí, né? Que a gente pode encontrar aí sem problema nenhum, né? Bom, antes de entrarmos aí no tipo de orações subordinadas reduzidas, a oração reduzida, como ela some com o conectivo, né? Some com o pronome relativo, some com as conjunções, é uma ótima ferramenta para você usar na sua redação, né? É bom você... Ah, tem muito o que nesse parágrafo, né? É só você usar uma reduzida, coloca o verbo no gerúndio, no particípio, ou no infinitivo, que você vai conseguir sumir com aquele que que está repetido muito, né? Isso vai até contar ponto para você. Então, oração reduzida é bom, você pode usar aí uma boa ferramenta para evitar a repetição de palavras aí na sua redação, tá bom? Bom, vamos então entrar no tipo de orações subordinadas reduzidas. As orações subordinadas reduzidas podem ser substantivas, adverbiais e adjetivas, as mesmas. As mesmas 17 que nós vimos, você pode se deparar com elas reduzidas, né? Não muda nada. Vamos ver um exemplo de cada, tá? Olha lá, substantivo. Substantiva. O menino fingia ouvir seus conselhos. Vou desdobrar, né? Ou desenvolver, lembra? Só conhecer os dois termos aí, né? Não sei qual que vai cair na prova, né? É, provavelmente o desenvolver, né? Mas vamos lá. O menino fingia... Como é que eu vou desenvolver a minha subordinada? Que está começando aqui. Eu vou forçar uma conjunção, né? Forcei uma conjunção e vou ajustar o verbo. Olha lá. O menino fingia que ouvia seus conselhos. Agora está fácil de eu analisar, né? Quem fingia, o menino, passo um, né? Sujeito. Quem finge, finge algo. O que eu tenho aí? Objeto direto, né? Objeto direto. E o meu quê? Conjunção... integrante, né? Então está lá. O que é que eu tenho? Oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Olha lá. Depois que eu classifico, eu tenho que voltar lá na oração inicial, na reduzida, para ver em que forma o verbo está, né? Ok? Vamos ver um exemplo de uma subordinada adverbial. Pegou o trem, terminadas as despedidas. Desdobramento ou desenvolvimento. Pegou o trem, quando... Olha lá. Eu forço uma conjunção e ajeito o verbo, né? Olha lá. Pegou o trem, quando as despedidas terminaram. Então, desdobrei ou desenvolvi. Agora ficou claro para mim que eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de quê? Volta lá na dada e reduzida de particípio, né? Vamos ver um exemplo de subordinada reduzida adjetiva. Olha lá. Encontrou lá um peregrino rezando fervoroso. Desenvolvimento. Forço um pronome relativo aqui, no caso, né? Olha lá. Encontrou lá um peregrino que rezava fervoroso. E ajeito o verbo, né? O rezando vira rezava. Encontrei lá um peregrino o qual rezava fervoroso. Beleza. Está claro para mim. Olha lá. Não está restringindo, né? Existem... Existiam lá infinitos peregrinos, mas eu encontrei apenas um. Então, um subconjunto. E além do que, eu não tenho vírgula, né? Restritiva. Beleza. Então, oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de... Você volta lá para descobrir. Reduzida de gerúndio, né? Ok? Vamos para as nossas observações. No tocante ao uso da vírgula, a regra que couber a respectiva oração desdobrada, ou desenvolvida, caberá a oração reduzida. Então, está lá. É provável que isso ocorra. É... O que é que é provável que isso ocorra? Tem o sujeito, né? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Posso ter vírgula antes de uma oração substantiva, subjetiva? Não posso. Se eu não posso, na reduzida eu também não vou poder. Não é? Olha lá. É provável ocorrer isso. Ou seja, se eu não posso ter na desdobrada, eu também não posso ter na reduzida. Tá? Outro... Um exemplo que eu tenho agora. Quando cheguei em casa, dormi. Adverbial temporal, deslocada, né? Quando ela é deslocada, o uso da vírgula é obrigatório. Chegando em casa, dormi. Mesma coisa, né? Então, se na desdobrada eu sou obrigado a usar, na reduzida eu também serei. Então, ela cumpre a mesma regra de uso da vírgula. Tá? Observação 2. As orações reduzidas são quase sempre subordinadas. É o que a gente estudou aqui, né? Esses 17 tipos de orações subordinadas que nós temos, divididas entre substantivas, adverbiais e adjetivas, né? Essas 17 podem ser reduzidas, tá? Então, a maioria esmagadora vai ser subordinada. Mas pode ocorrer aquele 1%zinho lá que eu falei, como coordenada aditiva. E foi o exemplo que eu mais achei aí. É a coordenada aditiva, né? Embora a oração coordenada a gente ainda vá ver, né? Mas eu só coloquei aqui pra você, ó. O balão subiu desaparecendo no céu. O balão subiu e desapareceu no céu, né? Então, quando eu desdobro, eu acabo colocando uma conjunção e as duas orações, uma não depende da outra, uma não tem função sintática dentro da outra. São duas orações independentes, né? Aí eu tenho uma coordenada. É o nosso próximo assunto, tá? Mas não foque nisso. O que você precisa ter em mente é que a oração reduzida vai ser subordinada. Isso você tem que ter em mente, né? E lá no rodapézinho de livro, você vai encontrar um ou outro exemplo que ela pode ser coordenada. Mas nós vamos focar o nosso curso aqui em subordinada reduzida, tá? As reduzidas em sendo sempre subordinadas, tá bom? Bom, uma coisa que pode acontecer é você confundir uma oração reduzida de infinitivo com uma locução verbal. O que é locução mesmo? Locução são duas ou mais palavras funcionando como uma. Então, locução verbal. Quando eu tenho dois verbos, mas eu vou contar um só, funcionando como se fosse um, né? Ok? Então, vamos ver o exemplo, né? Se eu tenho uma reduzida de infinitivo não flexionado, né? Ah lá, vamos lá. Não podem atender o moço agora. Eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho aqui o meu verbo principal e tenho aqui o meu verbo auxiliar, tá? Eles valem quanto? Valem um só. Como se fosse um verbo só. É uma locução verbal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, uma oração absoluta, né? E eu tenho um período simples. Como nós já estudamos, né? Agora, olha lá. Todos acreditam ser culpados. Aqui não. Aqui eu tenho uma oração reduzida. Eu tenho duas orações. Eu tenho um período composto. Eu tenho dois verbos, na verdade. Eu tenho o verbo acreditar e o verbo ser, cada um funcionando como o verbo de uma oração separada, né? Olha como é difícil a gente ver, né? Então, vai aí a ferramenta para você descobrir se você tem uma oração reduzida ou se você tem uma locução verbal e uma oração absoluta, né? Então, vamos lá. Via de regra. Quando os verbos compuserem uma oração reduzida, a mesma poderá ser desdobrada ou desenvolvida, né? Com um conectivo e com as alterações adequadas. Ou seja, você vai... Você se deparou ali com aqueles dois verbos, né? O um está no infinitivo, não flexionado. E você tem dúvida se você tem uma locução verbal ou se você tem duas orações, o que você tem que fazer? Tentar desdobrar. E o que é o tentar desdobrar mesmo? Você força um conectivo, né? E você faz alterações no verbo, não é isso? Vamos lá. Se você conseguir fazer isso, desdobrar, você tem uma oração reduzida, ou seja, você tem período composto, né? Se você não consegue desdobrar, você tem locução verbal. Então, por exemplo, ó. Não podemos atender o moço agora. Você consegue colocar aí um quê no meio? Não podem quê atender? Não podem quando atender? Não dá. Não dá pra você colocar nada aí no meio, né? Você não consegue desdobrar. Então tá aqui, ó. Se você não consegue desdobrar, você tem locução verbal, tá? Agora, olha o outro lá. Todos acreditam ser culpados. Eu consigo desdobrar lá. Todos acreditam que eu forço uma conjunção e adequo, né? Faço uma adequação no verbo. Todos acreditam que são culpados. Consegui desdobrar? Consegui. Logo, eu tenho o quê? Duas orações, né? Sendo uma, uma reduzida, né? Eu tenho duas orações aqui. Eu tenho período composto, né? Tá aqui. Eu tenho período composto. Então a regra é essa, pra você ver se você tem uma locução verbal ou se você tem uma oração reduzida de infinitivo. É tentar desdobrar. Tentar colocar um quê ali no meio, né? Uma conjunção. Normalmente é o quê, né? E ajustar o verbo. Se você conseguir fazer isso, você tem duas orações. Se você não conseguir, você tem uma locução verbal e um período simples, né? Uma oração só. Tá bom? Então, gente, chegamos ao final da nossa parte 2 e, consequentemente, ao final da nossa lição 9, né? Vimos as orações subordinadas adjetivas, né? Como o assunto é curto, nós já vimos também as orações subordinadas reduzidas, né? Que acabam mexendo com todo o nosso conhecimento anterior. Tá bom? E agora, então, vamos fazer aqueles exercícios de fixação juntos, né? Que é o nosso próximo passo. Então, vamos aos exercícios.